Pois é, a nova fase, e é quando a tristeza bate, porque é que a tristeza bate, não sei, mas parece uma pedra agarrada aos nossos pés que não nos deixa fazer nada, e a tristeza bateu. Eu não sei o que fazer, os vídeos ficam mais tristes, as ideias são mais difíceis e a tristeza bateu. E depois disse, ok, vou fazer bolas de alumínio e parto, a ver se isso melhor um bocadinho, ok? Vem cá. Eu tenho a ideia que, se fazer uma bola de alumínio, eu tenho que fazer isto, para alumínio. Para dar bem as pessoas que estão bem alucinando, eu não tenho lixo, é porque é fácil. Estou na jantar, dá para fazer bolas de alumínio. As bolas de alumínio são fechadas, um pouco menos pequenininho. Como não tem lixa, não vou conseguir aquela vanguinha. Antes pequenininho, ele me pediu. Grande. Isto aí é churro. Isto não está a ficar numa bola. Isto está a ficar uma coisa estranha, mas não está a ficar numa bola. Descebar, não sou uma bola de alumínio. Temos aqui o nosso alumínio. Vamos apertá-lo para o portuguinho. Depois é, preparem-se para a parte do oixo, porque eu vou ter que comprar lixa. A bola está engraçadinha, mas tem que ser lixada para ficar bem, 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 bem boa. Portanto, eu vou colocar lixa e a seguir a isso vou deixar esta bola bem bonita. E no próximo vídeo, no próximo vídeo, venho mostrar como é que ficou a minha bola de alumínio. é barulho.